Nessa época do ano, com o aumento das chuvas, todo cuidado é pouco na prevenção contra a dengue. Cada um precisa fazer a sua parte, mas nessa luta nós não estamos sozinhos. Os agentes de combate à dengue fazem visita constantes em todas as casas da cidade. E hoje você vai aprender como identificar um deles e ter certeza de que está abrindo a sua casa para uma pessoa confiável. Olá, meu nome é Rafaela, eu trabalho no Departamento de Controle de Vetores do município de São Vicente. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa identificação quando a gente bate nas casas para realizar a vistoria. A gente trabalha com o uniforme, estamos com o uniforme de controle de vetores, com o crachá de identificação e com a prancheta. A gente sempre está com a prancheta na mão para passar o nosso trabalho do dia a dia na planilha. E temos também o panfleto que a gente entrega no final da nossa visita, com todas as orientações de combate ao Aedes aegypti. Além do uniforme e do crachá de identificação da planilha de informação e da entrega do material informativo, é possível acessar o site da Prefeitura no www.sãovicente.usp.gov.br. Basta acessar a aba de serviços na página inicial do site e clicar na aba do Departamento de Controle de Doenças Vetoriais. Lá você confere o nome e a foto de todos os agentes de saúde que estão no combate à DEM. Em caso de dúvidas, você também pode ligar no número 0800 77 137. Nosso pessoal está todo vacinado, ele é uniformizado, então são todos concursados, tecnicamente são todos treinados, receba bem o nosso agente e principalmente as recomendações que ele fizer após a visita, elas têm que ser mantidas até a próxima visita. Somente com a ajuda da população a gente vai reduzir os casos. Legenda Adriana Zanotto